E o nosso entrevistado hoje é o coordenador do IBGE no Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Vamos falar sobre a pesquisa que mostrou o alto índice de desemprego aqui no Estado. Coordenador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, né, Rodeo? Muito obrigado. Coordenador, surpreso com esses números que mostraram o Rio Grande do Norte em terceiro no ranking do desemprego? Não, não surpreso, porque na verdade a gente vem fazendo essa pesquisa desde julho, desde o primeiro trimestre de 2012, mas a gente já tinha começado a divulgar a partir de, a gente já tinha feito uma primeira divulgação do primeiro trimestre de 2015 e agora em maio. E naquele momento já se revelava que o Rio Grande do Norte tinha uma das taxas mais altas de desemprego do país. No primeiro trimestre de 2015, por exemplo, nós fomos a taxa mais elevada, 11,5%. Agora nós estamos com 11,6%, praticamente não variou, e nós caímos duas posições, a Bahia e a Lagoas, passou a gente, mas não porque eles aumentaram o desemprego lá mais do que aqui nesse período. Então não é surpresa. No geral, o Norte e o Nordeste possuem taxas de desocupação mais alta do que a média do país. É como se as nossas economias, apesar da economia do Nordeste ter crescido mais do que a economia brasileira, apesar da economia ter gerado mais empregos do que a economia brasileira, a estrutura produtiva da economia da região ainda é insuficiente para absorver toda a população, toda a força de trabalho local. Ou seja, coordenador, me parece, o cenário que o senhor traz é o Nordeste de fato, os números mostram a economia que mais cresce, mas a estrutura local, ela não acompanha isso para... como é que é essa dualidade? Apesar da STT ter avanço, mas por exemplo, primeiro que o Brasil tem dimensões continentais, então você tem, quando você fala da taxa de desemprego do Brasil, na verdade isso não quer dizer muita coisa, porque nós temos desde o Rio Grande do Norte com 11,6%, a Bahia com 12, alguma coisa, e nós temos Santa Catarina com a taxa de desemprego abaixo de 4%, 3% e alguma coisa. Então nós temos disparidades muito grandes. Por exemplo, o Sul tem uma taxa de desocupação mais baixa que o Nordeste, mas você é razoavelmente compreensível no seguinte, se você anda hoje, por exemplo, pelo sertão, pequenos municípios do sertão, se você tirar muitos municípios que têm 5, 6 mil habitantes, 7, 8 mil habitantes, se você tirar os servidores públicos municipais e alguns servidores públicos estaduais, praticamente você não tem outra atividade econômica que gera ocupação, sobretudo agora que você tem um período de seca de 4 anos. Então você não tem outra atividade. Diferente do que você tem no Sul, por exemplo, você tem uma agropecuária forte, que ocupa a população rural, que alimenta uma agroindústria nessas pequenas cidades também forte, e que tem outros setores de industrialização, alguns de turismo, muito mais fortes do que o nosso. Então, na verdade, é uma tradição histórica do desenvolvimento dessas duas economias, e a gente ainda, como no geral os nossos indicadores econômicos e sociais são mais ruins, nessa do mercado de trabalho também é, ou seja, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a se percorrer para a gente chegar a um nível semelhante à média nacional. Qual é o setor que se destaca no Rio Grande do Norte por gerar mais empregos e qual é o setor que está frustrando na geração de emprego? Nos últimos trimestres, os dois setores que perdeu muita vaga, perdeu-se mais de 100 mil postos de trabalho nos dois setores humanos, um foi a agropecuária, por causa desses anos seguidos de seca. De 2012 para cá, a agropecuária perdeu em torno de 50 mil postos de trabalho. Você está falando em números gerais do país? Números gerais. Não, do Rio Grande do Norte. Isso. Outro setor que perdeu, essa perda começou de 2014 para cá, porque ela vinha crescendo até o primeiro trimestre de 2014. Mas a partir do primeiro trimestre de 2014, esse setor começou a demitir, foi o setor de construção civil, que perdeu aí uns 60 mil postos de trabalho nesse período. Por outro lado, nos últimos 12 meses, o setor público tem puxado o crescimento do emprego no Estado e o setor de serviços. Coordenador, a gente sabe que a crise econômica, ela está só começando, pelo menos as estatísticas mostram isso, os especialistas apontam para isso. O senhor teme que esses números, o índice de desemprego, possa aumentar ainda mais? O IBGE não faz previsão, mas eu vou... O que é que eu acho? Não é o que o IBGE acha. Quando a gente olha o mercado de trabalho no Rio Grande do Norte, como é que ele é? Tradicionalmente, ele é mais ruim no primeiro semestre do que no segundo. Ele começa com uma taxa de desemprego alta no primeiro trimestre, porque você tem todas as demissões dos temporários da agropecuária, do comércio, o que foram contratados no segundo semestre. Então você começa com o primeiro trimestre alto, cai um pouco no segundo e no terceiro e quarto trimestre há uma queda mais acentuada. Porque você vai ter agora, por exemplo, a contratação dos temporários para o comércio, a contratação dos temporários para a fruta e cultura, para a cultura de cana de açúcar. Então você tem uma queda na desocupação. Provavelmente, o que você vai ter esse ano, eu não acredito, portanto, no Rio Grande do Norte, que nós vamos ter um avanço da taxa de desemprego. Talvez a gente tenha até uma queda da taxa de desemprego nesse segundo semestre. Talvez não no mesmo nível que a gente teve em anos anteriores, que às vezes caia dois, três pontos percentuais entre o primeiro trimestre e o último. Você vai ter uma queda acentuada. Talvez esse ano a gente não tenha isso. Vamos ter um repique de desemprego no primeiro trimestre do próximo ano, que é conjunturalmente. Conjunturalmente a gente tem isso. Então, na verdade, o mercado de trabalho do Rio Grande do Norte está ruim, mas ele não se degradou. Ele não ficou pior do ano passado para cá nem do final do ano para cá. Ficou pior para alguns setores, mas no geral ele não ficou. Então eu não vejo que a crise vá aqui, pelo menos é a minha expectativa, gerar um aumento mais significativo dessa taxa, pelo menos é a expectativa que eu tenho. A grande questão é que se a taxa não cair nesse segundo trimestre, nesse segundo semestre, permanecer nesse petamar, o repique no primeiro semestre de 2016 vai levar a taxa mais para cima do que a gente já tem hoje. Então, talvez no primeiro semestre do próximo ano a gente tenha, no primeiro trimestre, a gente tenha uma dificuldade maior. Coordenador, o IBGE divulgou ontem números fazendo a relação dos servidores efetivos e daqueles não concursados, isso em todo o país. O que revelou para o Rio Grande do Norte? É, a gente tem, o Estado tem em torno de servidores municipais, tinha no ano passado em torno de 128 mil servidores públicos municipais e tinha mais uns 65 mil servidores públicos estaduais. Então, o peso do setor público no Estado é forte, assim, entre 15% e 20% da força de trabalho do Rio Grande do Norte está no setor público. O que para a crise é bom, tá? Porque você não vai ter demissões no setor público, você não vai ter redução de salário no setor público, ou seja, funciona uma espécie de colchão amortecedor do mercado de trabalho. Mas também significa que é um mercado de trabalho menos dinâmico, né? Assim, que o setor privado podia ter mais espaço nessa geração de emprego. Coordenador do IBGE, Aldemir Freire, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, Aldemir. Eu que agradeço, o IBGE está sempre à disposição. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politiquemfoco.com. O R&N Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cicadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na Tela da Bande. Ótima tarde para você.